E aí galera, beleza? Hoje eu venho aí pra trazer mais uma novidade pra vocês, tô meio sumindo, mas mostrar pra vocês um sub que eu consegui. Fazia tempo que eu queria, mas não tava encontrando. Já tive esse sub nas antigas aí, eu vou mostrar um pouco ele, aí depois eu volto pra falar mais do sub. Música Então, voltando aqui, como eu falei, já faz um tempo eu já tive um sub desse, lá por volta do ano de 2010. Aí aconteceu um imprevisto, eu desmontei o sub da caixa, deixei no canto, tive que sair com pressa, aí veio um priminho meu de uns 5 anos, pegou um pedaço de madeira e bateu no sub, quebrou o centro dele. Tentei colar, não ficou bom. Aí consegui achar um tapacone, mas não era mais o dele. E como esse sub tem LED, que quando bate o grave ele acende no ritmo da música, aí já não ficou legal. Aí já desacursoei, peguei e vendi o sub, não recebi. Mas tudo bem, foi só incomodação. E aí achei esse sub no Mercado Livre. Conversei com o cara, ele falou que era praticamente novo, não tinha nem instalado na caixa, tinha comprado e ficou guardado. E aí consegui fazer uma pechincha com ele, veio lá do Rio de Janeiro e chegou aí o sub, praticamente novo, intacto, filé. Vem até com o manualzinho dele, vou colocar na tela aí pra vocês verem o manual. E esse sub tem praticamente, já vai dizer, tem um LED. Alguns modelos deles não tem o LED. Ele é verde, é o mesmo desenho, tem tudo, mas não tem o LED. O imã dele é de 50 onças, que dá em torno de um quilo e meio. Ele declara 200 RMS, mas cara, eu acredito que renda até mais que isso. Porque se você colocar um sub hotstar do lado, de 300 RMS, ele acompanha legal. Declara 1500 watts, PMPO, 90 dB de sensibilidade. Essa frequência de resposta aí, não tá escrito o critério, mas deve ser resposta aí a menos tantos dB, menos 10, menos 18 dB, que vai de 28 Hz, desculpa, 28 Hz a 1 kHz. O cone dele é de polipropileno e aqui diz que a garcaça dele é de metal cromado, que realmente é muito bonita. E bobina dupla. E tem as medidas do sub, que isso ajuda pra você que vai fazer a caixa. E em si, é isso. Então, como eu já tive um sub desse, eu garanto que ele rende muito bem. Ele é um produto chinês, mas ao contrário que muitas pessoas pensam que produto chinês é aquela coisa vagabundinha, do mais barato do mais barato. Esse é um sub bem construído, ele tem uns equipamentos de boa qualidade. E como eu já tive um sub desse, cara, eu garanto, ele é muito bom. E essa marca, infelizmente, ela ficou meio esquecida. Não sei se conseguiram acompanhar o mercado aí com as marcas grandes e famosas. Eles tinham um site deles, até tentei entrar no site, e tá meio fora do ar, difícil acesso. Mas eles têm bastante equipamentos, vários modelos de sub, tem 69, tem drive. Tem até um sub deles, de modelo 1215, que é a marca Trifrog mesmo, mas o modelo dele é Yokozuna. Ele vem um desenho do Yokozuna, que é um competidor lá, na luta mais famosa lá, que você já pensou que é sumô. E é isso mesmo, ele vem desenhado um lutador de sumô no meio, escrito Yokozuna. Se não me engano, ele é de 3 mil RMS. É um produto muito bom, você encontra poucos vídeos no YouTube dele, um ou dois vídeos, que é dessa marca Trifrog. Mas, vamos parar por aqui, senão vou ficar até amanhã falando e o povo já deve ter cansado. E se você ficou até o final, deixe seu like aí. E se ficou alguma dúvida, você quer saber mais alguma coisa do sub, coloca aí nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.